E eu saí, pô, e a gente já trombou com todos aqueles cantores do Criança e Esperança E era muito legal a recepção, a receptividade Show da virada E aí Eu tinha tropecer na Daniela Mercury Ele pisou no dedão dela Eu sou muito fã da Ivete, né? Eu sou muito fã da Ivete E aí eu falei, Ivete, nossa, seu fã Não sei o que, eu abracei ela, que mulherão, né? Aí eu dei um passo pra trás e falei, caramba, você é muito linda Aí ela, obrigado, para com isso E papi, ô, desculpa, tô enfrentando ela Então assim, essa oportunidade de você sair de um barzinho Você sair de uma ideia de vida Que por mais que você sonhe que você vai chegar Mas é muito distante, porque qualquer pessoa que sonha Por mais que você acredite em Deus Por mais que você reze É muito distante É distante demais, né? É distante na nossa cabeça Mas isso pode se transformar Nesse dia do show da virada, a gente foi parar, sabe onde? Nós fomos parar, sabe onde? Na casa do Leonardo É, e isso aconteceu O Leonardo sempre foi a minha inspiração Musical Se você falar pra mim Tiago, qual um cantor que te inspirou a vida inteira? Foi o Leonardo Pô, velho, a gente tava lá comendo carne com o cara E tomando cerveja em 2005, sacou, velho? Então assim, essas oportunidades Sempre foram muito legais, assim, né? Do nosso relacionamento com as pessoas O Zé era um menino O Zé Felipe era uma criança Era um... Que doido É um menino É um menino O Zé